vou pedir para o usuário digitar esse valor aqui de x e aí eu vou ter duas opções aqui vou pedir para o usuário, você quer a versão recursiva ou iterativa, permite o usuário digitar e eu vou criar uma variável opção aqui, fazer um opção recebe f get c cd, como eu sei aqui que quando eu digitar enter vai ter um barra n, vou colocar um espaço aqui no scanf e logo em seguida vou pegar um get c, se eu não colocar esse espaço, esse op aqui vai ser o barra n, que vai ser quando eu digitar o enter por esse espaço aqui, então eu vou ter duas opções op e i e r, são as duas versões aqui, iterativa e recursiva estou montando aqui o esqueleto do nosso programa então, agora a gente vai ter aqui duas versões, vamos pegar um programa que, quer dizer, uma função fazer a primeira versão iterativa, que vocês já conhecem uma função que seja o seguinte, né, que some duas vezes fazer uma função que faça o seguinte, né, então eu tenho aqui o x f de x, né, vai ser o seguinte, vai ser duas vezes x mais duas vezes x menos um, mais duas vezes x menos dois até zero então essa é a função que eu quero criar então eu vou pegar um, eu vou começar com x e aí eu vou somando os termos aqui, reduzindo x em um, até que x seja zero basicamente é isso então, tá, aqui eu tenho a versão x, depois x menos um, até x igual a zero aí o zero, na verdade, pode fazer com que duas vezes aqui, duas vezes um, tá até o x igual a um basicamente isso na verdade, quando o x for um, ele vai ser zero, né, então é isso aqui aqui é menos um é isso não, quando o x for é, não, não é isso mesmo então quando for duas vezes duas vezes um, vai dar dois, né é o maior aqui quando o x for x menos um mas tudo bem, tá, vamos fazer assim então eu tenho x, né, aqui seria o x menos zero, né x menos zero depois eu vou reduzindo aqui o x de um e um até ficar só o dois, né depois vai ter dois, que vai ser x vai ser igual a é a um e depois o zero, isso fechou, tá bom bom que somar zero não tem problema então, essa é a sequência que eu quero e como é que eu faço isso de maneira interativa opa, direito ou errado eu vou passar vou passar um x e eu quero que ele retorne pra mim o resultado dessa soma e aqui no final vou mostrar o resultado beleza vamos pegar aqui tá aberto aqui vou remover esses arquivos dat aqui que a gente tava na aula passada então eu vou compilar aqui o nosso arquivo recursão versus iteração e tá não fiz a função ainda, né então o resultado aqui é a função interativa como é que essa função interativa ela é um long int função interativa que recebe o inteiro x e aí o que eu vou fazer, né então eu tenho aqui um resultado que ele inicialmente é zero vou fazer um for então for ele vai fazer o seguinte ele ou ele vai fazer com live também então enquanto o x for diferente de zero ele vai fazer aqui vai computar, né duas vezes x e somar o resultado e depois faço x com menos menos tudo bem? e aí dá o resultado tranquilo, pessoal a versão interativa a versão interativa é facílima certo? tranquilo então eu fiz aqui a gente já sabe qual tem que ser o resultado, né se for dois, por exemplo opa o que eu fiz de errado ah, a opção interativa ficou muito bagunçado aqui pera lá deixa eu fazer um aqui fprintf acho que é pra dar certo porque ele apareceu antes essa entrada em c nunca decepciona ah ali ah, tá visual fprintf beleza valor de x dois tá ele ainda tá bagunçando minha vida aqui não tá exibindo vamos ver se eu se ele fizer se eu fizer um flush aqui se ele vai dar certo tirar o espaço resolve mas eu queria resolver de outro jeito não vou fazer assim vou tirar o espaço e pegar com get char de outro jeito aí beleza e aí também eu vou que pra fins de captura de dados tanto faz mas pra exibir na tela ele prefere então dois recursivo e iterativa e iterativa resultado igual a seis por que que é seis né porque a primeira o primeiro elemento né dois vezes é dois vezes x então dois vezes dois esse é a primeira primeiro elemento x menos zero né dois vezes dois depois mais duas vezes um depois mais duas vezes zero né então isso aqui é quatro mais dois mais zero que é seis óbvio que aqui tô não tem como computar computar isso aqui né se eu fizer três versão interativa doze enfim então tô aqui fazendo uma série de sete oito tudo bem bom essa é a versão interativa né então tô repetindo então eu uso uma variável que é a variável x como referência pra fazer uma repetição que funciona até que o x seja igual a zero que é quando ele para tá agora vou fazer uma versão recursiva uma versão recursiva uma função recursiva ela executa a repetição por meio do por meio da chamada pra ela mesma então isso aqui seria né a função alterativa a gente faz desse jeito agora a função recursiva como é que a gente pode dizer ó a função recursiva ela funciona da seguinte maneira o f de x é igual a duas vezes x duas vezes x isso mais f de x menos 1 eu posso definir ela dessa forma e quando o x for igual a 1 ele é simplesmente 2 posso fazer posso definir a função dessa maneira então aqui repara que eu tô dando né na iterativa eu tô dando toda a sequência de valores já na função recursiva eu tô definindo como é que eu vou fazer essa função e é a mesma coisa né então se a gente computar aqui ó f de 3 por exemplo o que vai acontecer o que é f de 3 bom x é igual a 1 não x é igual a qualquer x aqui ah outra coisa né então isso para para x maior que 1 claro porque se o x for 1 eu sei que ele é 2 então é se o x foi igual a 3 o que eu vou fazer eu vou resolver essa equação aqui qual é a equação 2 vezes 3 mais f de 2 tá agora o que eu tenho que fazer eu já sei esse valor aqui né 2 vezes 3 6 como é que eu faço para resolver o f de 2 bom o f de 2 é isso aqui tá eu vou pegar f 2 vezes 2 então essa essa chamada aqui né vai virar 2 vezes 2 mais f de que é o x menos 1 certo agora o que vai ser o resultado 6 mais 2 vezes 2 4 mais f de 1 f de 1 eu tenho a resposta f de 1 é 2 então finalizou então é isso aqui a resposta da sequência é 12 na função interativa é a mesma coisa né só que na interativa a gente tem a variável a gente tem o controle então o x começa valendo valendo 3 então a gente faz 2 vezes 3 e faz a sequência mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 1 e acabou então a gente controla na variável x aqui a gente controla por meio da função então olha só que interessante como é que a gente faz isso e tem funções tem problemas que são naturalmente recursivos que é interessante vou ter aqui uma função recursiva então o que eu vou fazer return 2 vezes x mais função recursiva x menos 1 basicamente é isso então eu não preciso usar o while aqui o que isso aqui está dizendo o que essa linha está querendo dizer retorna para mim 2 vezes x mais uma nova chamada da função com x menos 1 então quer dizer que antes de retornar obrigatoriamente ele precisa resolver essa função então lembra que cada chamada da função é um empilhamento que é feito na memória então ele está empilhando cada uma dessas chamadas então quando eu faço função recursiva passando 3 o que acontece lá na memória stack eu empilho empilho essa função dentro da função recursiva 3 a gente tem que o x é igual a 3 nessa função eu faço return 2 vezes 3 mais função recursiva 2 então ele vai empilhar 2 em cima da 3 que foi chamada por quê? porque não tem como retornar a função recursiva 3 antes de resolver a função recursiva 2 então eu tenho que resolver ela como é que eu resolvo ela? bom, aqui nela o x é igual a 2 qual vai ser o retorno? o retorno vai ser 2 vezes 2 mais função recursiva de 1 tá mas pra resolver esse retorno eu preciso resolver função recursiva de 1 e aí sim por diante empilha essa função do jeito que ela tá escrita aqui tá funcionando desse jeito então eu tô sempre chamando o próximo elemento então o que tá faltando aqui tá faltando a gente definir que se x for igual a 1 é um caso particular lembra que aqui na definição da função recursiva a gente tem dois itens a gente precisa desses dois itens se eu tiver só esse eu não consigo fechar não é só essa primeira aqui então eu tenho aqui na definição da função recursiva eu sempre tenho quem chama de passo recursivo ou indutivo e caso base ou critério de parada então é o caso base é o caso que é trivial é que eu não preciso calcular nada é é é o cenário que não tem conta pra fazer mais é só retornar um valor fixo então aqui nesse caso se o x é igual a 1 eu retorno 2 se não posso até colocar aí na frente assim tá aqui pronta a minha função recursiva se o x for igual a 1 a resposta é 2 se ele não for igual a 1 então a gente pode até ter um caso de erro aqui se o x for menor do que 1 eu retorno 0 só pra ter aqui algo pra medir um erro que é um caso não definido aí depois a gente tem o caso base ou trivial e a recursão então são essas três partes olha como é que essas duas funções são diferentes né com a forma interativa e a forma recursiva então vou fazer aqui função recursiva já tá tudo certo eu acho que tá certo então função recursiva agora vamos lá valor de x 4 iterativa valor de x 4 recursiva resultado é 20 também funciona bonitinho da mesma forma a diferença é que uma delas tem uma estratégia que usa a própria memória stack pra poder fazer a repetição e a outra não usa a memória stack ela usa um ponteiro no código então o código é que vai se repetindo aqui aqui também o código se repete mas ele usa explicitamente a memória stack pra ir empilhando uma função em cima da outra bom agora uma pergunta importante se eu estou empilhando uma função em cima da outra e a stack tem um tamanho limitado eu posso empilhar qualquer número de função recursiva sim ou não o que vocês acham então o número de empilhamentos de função recursiva é ilimitado ou limitado votem aí limitado ou ilimitado oi pessoal você já for almoçar bora aí limitado ou ilimitado ilimitado quer dizer que eu posso empilhar quantas eu quiser certo ou ele é limitado como eu estou usando a memória stack aqui ele vai parar o momento a memória stack tem um limite então como eu tenho quando eu uso a memória stack essa memória ela não é infinita ela não é infinita qualquer memória é infinita computador tem sempre um limite que é a própria o próprio computador da gente tem porém o não sei se vocês estão me ouvindo bom então acho que eu vou e agora funcionando ah beleza então a memória stack ela tem um limite então se a gente forçar a barra aqui então por exemplo o valor de x igual a 100 vamos empilhar 100 funções recursivamente beleza vamos empilhar mais funções aqui mil funções tá vou empilhar 4 mil funções então por enquanto aqui ele está funcionando bem né para um arquivo pequeno aqui de nesse caso uma função aqui pequena está tranquilo então até um certo ponto a função recursiva ela aguenta bem mas ela é limitada sim pela memória stack isso para mostrar que não é de todo ruim mas aí se eu exagerar mesmo então colocar aqui vou perder a conta aqui acho que aqui eu coloquei peraí então 1, 2, 3 1, 2, 3 aqui tem um milhão recursiva aí ele não aguentou certo então nesse caso quando eu faço é um valor aqui muito alto 1 milhão de exemplos 1 milhão de elementos ele não aguenta dá até para medir aqui então eu tenho 500 mil já não deu também então 100 mil ele aguentou então dá para ver com 100 mil vai dar mais ou menos em bytes aí você tem que fazer a conta aí mais ou menos não não é por causa do long int foi por causa da memória mesmo dá até para a gente rodar aqui com porque no long int ele daria um overflow no long int mas ele não daria então aqui vou colocar acho que é 500 mil acho que 250 mil já vai dar aí então aqui no valgrind ele mostra aqui para a gente e aí vem o nome lá do do site stack overflow in thread 1 can't grow stack 2 aí tem esse esse endereço aqui o que ele está dizendo aqui estouro de pilha na execução número 1 eu não consigo crescer a memória stack não dá para empilhar mais para esse endereço aqui quer dizer que esse endereço é o último endereço quer dizer esse é o endereço que está o próximo endereço que está além da stack que foi me dada aí ele vai me dizer mais algumas coisas aqui o tamanho da stack usado nessa execução era isso então foi aqui 8 mega mais ou menos 8 megabytes de memória então é mais ou menos 8 mega que é o padrão de memória stack aí ele até fala aqui faz o seguinte se você acha que isso aconteceu o resultado de um estouro de pilha no seu programa você pode tentar aumentar o tamanho da stack utilizando main stack size igual a flag então dá para a gente aumentar esse tamanho explicitamente mas isso não é muito recomendado de ser feito aumentar o tamanho da stack só porque a gente não quer implementar de uma maneira correta então funções recursivas elas são muito úteis elas às vezes facilitam muito a implementação tem coisa que para implementar não recursiva é muito difícil até na próxima aula eu posso dar um exemplo por exemplo busca em grafos busca em matrizes é muito mais fácil recursivamente mas eu tenho que tomar cuidado para não estourar a pilha basicamente é isso tá é Letícia aí você falou aí dá para fazer de uma forma que só armazena o número anterior é a forma interativa certo então essa é a versão o jeito de você só armazenar um número é na versão interativa na versão recursiva ele sempre vai depender de um outro de uma próxima execução para poder terminar então ele vai empilhando mesmo cada um dos elementos dá para tem algumas formas de a gente resolver isso de maneira mais razoável mas aqui eu estou mostrando casos mais extremos outro caso extremo aqui que é tranquilo de ver se a gente não colocar um caso base eu não coloquei um caso base aqui deixei ele infinitamente reduzindo x menos 1 o que ele vai fazer aqui quando função recursiva for 1 x igual a 1 ele vai fazer return 2 vezes 1 mais função recursiva 0 então ele ele não vai parar nunca então vamos pegar aqui então sei lá mesmo que eu digite o valor 1 ele vai dar erro é porque ele está ele vai tentar também fazer a alteração na crescer a stack até o ponto que ele não consegue mais então a gente tem que ter essa coisa do caso do caso base aqui agora estou isso nesse caso base atvial aqui é fundamental na hora de fazer isso aí o Israel perguntou se dá para usar a heap não não dá para stack eu tenho que para função recursiva eu uso a stack obrigatoriamente é por isso que se eu precisar usar a heap assim se eu quiser usar mais eu altero o tamanho do stack desse jeito ajuda Obrigado.